Muito bem, turminha! Agora que nós já aprendemos a historinha do chapãozinho vermelho, que nós já colamos as frutinhas na cestinha que ela carrega, agora vocês sabem o que nós vamos fazer? Vamos descobrir qual é o caminho por onde o chapãozinho vermelho percorria para chegar na casa da vovó. Olha que legal, turminha! Muito legal, não é mesmo? E olha só, durante o caminho que o chapãozinho fazia, ela deixava algumas pedrinhas para ela não se perder o caminho. E nós vamos pegar essas pedrinhas que ela deixou no chão para fazermos o nosso material didático depois. Vamos lá? Pela estrada fora eu vou bem sozinha, levar essas frutas para a vovózinha. Ela mora longe, o caminho é deserto, e um lobo mal passeia aqui por perto. Pela estrada fora eu vou bem contente, levar essas frutas para a vovózinha. Ela mora longe, o caminho é deserto, e um lobo mal passeia aqui por perto. Olha só o que eu achei, turminha! A casinha da vovó! Eu vou entrar Muito bem, olha só que eu estou Muito bem, dorminha, olha só Agora a tia Mari vai mostrar para vocês algumas frutas que a chacãozinha carregava dentro da cestinha dela Que ela levou para a vovó Olha só, ela carregava laranja Olha só, a laranja é redonda, vocês acham que ela rola ou não rola? Rola, muito bem, a laranja rola O que mais nós temos aqui? Olha só, a banana Que cor é a banana? Amarela E vocês acham que ela rola ou não rola? Não, a banana não rola Porque a lateral dela não deixa ela rolar Ela para, ela não rola Olha só, o que mais nós temos aqui? Um tomate Olha que cor que é um tomate Vermelho Ele rola ou não rola? Ele rola Muito bem Nós temos aqui também Olha só, dorminha Uma mão Uma mão O que é? Laranja E vocês acham que ele rola ou não rola? Uma mão Ele rola, dorminha Quando ele está fechadinho, né? Quando ele está partindo, é muito bom Mas quando ele está fechadinho Ele rola Muito bem Agora, com o nosso material de idade Está escrito assim Andei pelo caminho Cachapó de mensais Para chegar até a casa da vovó E colei pedrinhas nesse caminho Muito bem Então, olha só Nós não fizemos o percurso que a chapeuta faz Até encontrar a casa da vovó Agora, nós vamos pegar aquelas pedrinhas Que a gente encontrou no caminho Aí, na casinha de vocês Vocês podem pegar as pedrinhas Que vocês tiveram que está na casa da mamãe E pular sobre o caminho Que mostra a nossa cochila Está bem? E olha só Vamos cantar mais uma vez A uniquinha da chapeuta de cantar Vamos lá? Pela estrada fora Eu vou bem sozinha Levar essas frutas para a vovózinha Ela mora longe O caminho é deserto E o louco mal passeia aqui por perto Muito bem, dorminha Beijos! E aí E aí E aí